E se bora para mais uma rodada aqui do nosso Brasilão de pontos corridos aqui no FIFA E olha o seguinte gente, pode conhecer o campeão nesse vídeo Então é o seguinte, lexão na tela, comentem que vai ser o campeão pra vocês Bora pra cima que essa rodada aqui promete demais, então vambora, sem enrolação, vamos pra cima Bora lá então, abrindo aqui a 37ª rodada, é a penúltima internacional em Botafogo É o Inter tentando ser campeão, tem que vencer pra seguir a briga Começa muito péssimo e olha só, as duas equipes começam mal Tá aí o Borré, partiu o Borré, bateu, é caixa hein É, gol do Internacional tá 1x0 Júnior Santos, ele que vem, com fé no pé, cavada no meio Por enquanto tudo igual, tá aí o Maurício É o nosso brasileirão chegando na reta final, 37ª rodada hein Ou seja, hoje se pá, podemos conhecer o campeão tá A gente pode conhecer o campeão hoje, claro, se a galera de cima tropeçar E até então o que lidera é o Corinthians com 59 pontos Tá aí o Alan Patrick na bola, bateu A bola entra no meio do gol, tá lá é caixa Tá aí o Romero, ele na bola, partiu o Romero É, gol do Botafogo, ninguém quer perder hein Tá aí a última cobrança pra cara, tá aí o René Olha o René na bola, bateu é caixa É, gol do Internacional E agora é o seguinte hein Se o Botafogo perder, o Inter garante os 3 pontos E aí vai ficar com 59 mesmo nos pontos que tem a equipe do Corinthians Tá aí o Alan, ele contra a Rochelle Ele bateu, que defesa de Rochelle Então tá lá hein O Internacional tá vivaço ainda no nosso campeonato Bora agora então manos, pro segundo jogo Dessa vez vitória e Super Grêmio E aqui sai um confronto de equipes que não tão brigando pelo título Mas brinco por uma boa colocação Já que teremos a nossa Copa do Brasil Onde tem aquele esquema lá do primeiro colocado Ele vai enfrentar em décimo sexto O segundo e décimo quinto E assim sucessivamente Então se bora tá aí 2x0 Pra equipe do Vitória Tá aí o Diego Costa Partiu, bateu É, gol da equipe do Grêmio Tá 2x1 Vitória Alejandro Ele contra Marquezine É, gol da equipe do Vitória 3x1 Tá aí o Soteudo Tá atrás do placar o Super Grêmio Partiu, Soteudo Olha o Grêmio se complicando Porque se fazer agora garante os 3 pontos hein O Vitória que tá brigando pra não ser rebaixado O Leitão tá aí o Willian Oliveira Se fazer os 3 pontos é do Vitória Partiu, bateu É, caixa É, gol do Vitória tá lá então hein Pra garantir os 3 pontos E aí vai brigar aí Pra não ser rebaixado nesta temporada Olha agora então manos Pra Fluminense Cuiabá Ai, nossa senhora É o que eu falo Se depender só do Walter Olha o Fernando Sobral Foi buscar o goleiro Fábio Tá aí o Cano Olha o Cano na bola Bateu o Cuiabá O Cuiabá não mano Walter, Cuiabá é o time Olha o Clayson Partiu o Clayson 1x0 aí Com 4 cobranças Foi sair o primeiro gol Olha o Arias É o Calambiano na bola Bateu Que isso Não pode elogiar também né Olha só este cabraço Tá aí o Daverson Olha pro lado direito E foi do lado esquerdo hein Goleiro até adivinha o canto Mas não chega nela E tá aí o Renato Augusto Ele contra a volta Olha o chute Bateu É caixa hein Tá 2x2 Porém claro Uma cobrança menos Pra equipe do Cuiabá Jonathan Cafu Olha o chute Bateu Fábio Um peido desse Eu vou te contar hein Olha o Martinelli Na bate E aí o mesmo peido O goleiro faz isso aqui Na moral cara Mano sério velho Não vem a hora de voltar Fazer no pé Porque no FIFA não dá velho Os goleiro é muito Ah sei lá cara Vamos lá então mano Porque se fazer agora É um pontinho pra cada Olha o Riquelme na batida Tá lá hein Um pontinho pra cada que vence Bora então pro próximo jogo Bora agora mano Para o Atlético Paranaense E Bragantino Pra quem chegou agora Estamos aí na 37ª rodada Hoje talvez Podemos ser até um campeão tá Isso porque se o Corinthians vencer E os demais tropeçar Teremos um campeão ainda hoje Nesse vídeo aqui Então vambora hein Vamos lá então Galera deixa o like É uma importância Que é o Cativo Ciro Lembrando tá Que o Zé Júnior pede Vai estar aqui no comentário fixado O melhor pede Se jogar o Brasileirão Sempre sendo atualizado hein Então tá aí o Zappelli Ele contra Creito Partiu Zappelli É gol do Furacão Que briga pela zona de rebaixamento Não quer ser rebaixado Olha o Júnior Capixaba E o detalhe Que o Bragantino Tá na briga pelo título tá Tá ali em 9º lugar Com 54 É mais difícil É verdade ser campeão Mas enfim Vamos lá então mano É o nosso Brasileirão 3ª edição Aqui nos penais Olha o Edu Sacha É gol do Bragantino Que já não perde mais na rodada hein Já não perde mais na rodada Aqui o Bragantino 4x3 Pode buscar o empate aí Do Atlético Paranaense Aí o Fernandinho Não pode perder Fernandinho na bola Linda Cobrando só assim Chansa alguma Pro goleiro se mora hein Nesse momento aí Tá tudo igual Tá aí o Lucas Evangelista Vai buscar os 3 pontos Para o Bragantino Olha o Lucas Evangelista Ele que vem na bola Bateu 4x3 O goleiro Defendeu Mas tá lá hein Vitória do Bragantino Vai brigar pelo título Por mais difícil que seja Mas é isso então Bora pro próximo jogo Bora agora mano Os Vasco e Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Vasco hein E aqui o Galo Tá na briga pelo título Com seus 55 pontos Se perder hoje Não tem chance mais De ser campeão tá Porque no máximo Que o Galo pode chegar Se perder É 58 Se vencer hoje vai 58 E aí vai ter que torcer Enfim O Vasco briga pra não se rebaixar Ele tá em 15º Então se bora hein Tá aí o Gustavo Scarpa Olha o chute Bateu Que defesa de Léo Jardim Tá aí o Felipe Coutinho Olha o Coutinho na bola Meu Deus Cara Olha o goleiro do Galo velho Que segundo turno É esse do goleiro do Galo Tá aí o Paulinho Bateu Quase foi buscar o goleiro hein Olha então 3x2 Tá aí o Lucas Pitomba Ele contra o Everson Na bola Bateu Bola lá pro lado O goleiro pro outro Tá na frente do time do Vasco hein E já não perde mais Nessa rodada hein Pode buscar o empate O Atlético Eu diria até que já era pro Atlético E as chances De ser campeão brasileiro Tá aí o Bernard Ele que vem na bola Mano Eita lasqueira hein Quase Quase o goleiro foi buscar Lembrando que o goleiro aqui Não esquece hein Deixa o seu like No vídeo que é muito importante E claro se inscreve no canal Tamo rumo É 250 mil Nesse Euro 24 Então tá aí o Léo Pelé Se fazer Garante a vitória É gol do Vasco Tá lá hein Pra garantir os 3 pontos E a vitória E se livrar um pouco Da chance de ser rebaixada Pelo menos nessa rodada Bora agora Vamos pra Atlético E esse Fortaleza E ó Fortaleza tá na briga Pelo título tá O Fortaleza Quer brigar pelo título Linda O gol da equipe Do Fortaleza Tá aí o Marinho Shailo Ele contra João Ricardo Olha pro canto Bola pro outro É gol do Atlético O Aniense Tá aí o Lucero Ele que vem na bola Partiu Lucero Um foguetão no meio No meio não Foi de um lado No meio foi triste Olha o Ione Gonzalez É gol do Atlético Lembrando que o Fortaleza Tá em sexto lugar Com 56 Se vencer Vai se igualar A equipe do Corinthians Que ainda joga hein O Aletão com o nosso Brasileirão Perú de uma rodada Vai rolar emoção Até o fim Olha o Bruno Tubarão Bateu Que isso goleirão Era só ter ido buscar hein Tá aí o Titi É o zagueirão do Lion Bateu É caixa É gol do Fortaleza Tá tudo igual Luiz Felipe Ele na bola Partiu Bateu João Ricardo Foi buscar o goleiro Tem a chance Agora o Pochettino Se fazer Pega a vice-liderança Se fazer Pega a vice-liderança O Fortaleza Pochettino Bateu É gol do Fortaleza Mano Pra pegar fogo O campeonato Meu amigo Vai rolar emoção Até o último jogo Da rodada Bora Agora então Vamos pra São Paulo E Juventude O São Paulo Que começou essa rodada Em segundo lugar Se vencer Pode pegar a liderança Olha o Nenê Partiu Bateu É gol É a lei do ex Com o Nenê E tá aí Quem vem agora É o James Rodrigues Ele contra Gabriel Vasconcelos Bateu Foi buscar o goleiro Tá aí o Gilberto É a chance De virar o jogo Olha o Gilberto É gol do Juventude Não pode perder o São Paulo Tá na briga pelo título Olha o Lucas Moura É gol da equipe Do São Paulo Lembrando que no final Teremos a classificação Tá aí o Jean Carlos Olha o chute Bateu Foi buscar o goleiro O Elton Rato Dei na bola Bateu É caixa É gol da equipe Do São Paulo Tá 3 a 2 Já vira Tá aí quem vem É o Kaique Olha o Kaique Bateu Quase Pegou o goleiro Vamos lá Tá tudo Igual Falta uma cobrança Pra cada Olha o Luciano Não Luciano Não é assim Olha então Porque se o Juventude Fazer Garante a vitória E os 3 pontos Tá aí o Lucas Barbosa Ele contra Rafael Bateu É caixa É gol do Juventude O Juventude Que já tá rebaixado Faz tempo Mas tá aí O São Paulo agora Tem pouca chance De ser campeão Do nosso campeonato Bora agora Vamos pra Cruzeiro E Palmeiras E aqui é um grande confronto Nesse momento aí O Palmeiras está em 5º lugar Com 56 Se vencer Empata com o Corinthians Já o Cruzeiro Tá em 3º Se vencer Pega a liderança Vamos lá Então tá aí o Dinero Ele que vem na bola Bateu É gol da equipe Do Cruzeiro Tá 2 a 1 Tá aí o Rony Ele contra o Cássio Olha o Rony Bateu Sem chance alguma Pro Cássio É o nosso Brasileirão Terceira edição É o Palmeiras atual campeão Olha o Romero Cavadá Pelo amor de Deus Olha esse goleiro Olha o Felipe Anderson Olha o Felipe Anderson Bateu Cássio Que defesa do Cássio Lucas Silva Na bola Olha o Cruzeiro Saindo na frente Agora pode Quem sabe Buscar a vitória Lembra que o Cruzeiro Não perde na rodada Se vencer Pega a liderança Provisória Tá aí quem vem agora É o Zé Rafael Ele contra o Cássio Zé Rafael Bateu Sem chance Pro Cássio O Palmeiras tá vivo Por mais que não vença Mais pode buscar um empate Vai o Caio Jorge Chegou recente Aqui no campeonato A torcida leva A mão na cabeça Olha o Caio Jorge Ele que vem na bola É gol do Cruzeiro Pra pegar a liderança Tô falando que esse campeonato Tá insano demais Bora então pro próximo jogo Bora agora manos Pra Criciúma É Flamengo Que defesa do goleiro Tá e o Gabigol Ele que vem na bola Gabigol Bateu É gol do Flamengo E ó Detalhe O Flamengo tá na briga Pelo título ainda Por mais que tá lá embaixo Ali em oitavo lugar Com 54 Se vencer vai 57 Olha o Pedro Olha o Pedro na bola Bateu É gol do Flamengo 2x1 Malvadão Se chegou até aqui Não esquece o like É muito importante Olha o Marquinhos O Gabriel Bateu Quase Foi na bola O Beto quase Me empolguei Foi mal Olha o Bruno Henrique É gol do Flamengo 3x2 Tá na frente Malvadão Felipe Matheus Na bola Olha o chute Nas mãos O goleiro E agora tem a chance O Dela Cruz Se fazia ganhando 3 pontos E o Flamengo Volta a sué Com o título Flamengo que foi campeão Na primeira edição Daí o Dela Cruz Olha o Dela Cruz Bateu Bola para um lado O goleiro para o outro Tá lá hein O Flamengo segue Vivo no campeonato Então se bora para o último jogo Que é o jogo do Corinthians Que vai tentar brigar Pela liderança Bora lá Manos Bahia e Corinthians Coríntias Coríntias e Bahia Começa muito bem O timão 1x0 até então Tá aí o caule Olha o caule Bateu Lembrando que o Corinthians Nesse momento Se eu não tiver enganado Tá em segundo Porque o Cruzeiro venceu Foi a 60 E o Meu Deus do céu Cara eu acho que se o Corinthians Ganhar aqui O Corinthians é campeão Eu acho que se o Corinthians Porque o Corinthians tem 59 Pode ir a 62 Porém tá se complicando Olha o Romero Na batida Mano eu acho que é isso Se o Corinthians Ganhar campeão Olha o Caio Alexandre Na bola Bateu É gol da equipe Do Bahia Tá 3x2 E o Roberto Ele que vem na bola É gol do Corinthians Tá tudo igual Estupinã Ele contra Carlos Miguel Nossa senhora Eu acho que as chances Do Corinthians ser campeão Hoje Já não são válidas Mas parece que de fato Vai ficar pra amanhã E pode se complicar Porque se o Bahia Fazer aí Se complica Na verdade se perder Se complica Olha o Wesley Mas guardou Guardou o Wesley Vamos lá então Que o Corinthians Agora só pode empatar Com esse resultado aí Como não venceu O Cruzeiro Vai assumir a liderança Por essa rodada E amanhã meu parceiro Vai pegar fogo Olha o Biel Na bola Que cobrança Linda Que cobrança Sensacional Então é o seguinte Fique agora Com classificação Eu não posso Saber ideia Como é que tá aqui agora Então é o seguinte Amanhã Nesse mesmo horário A gente vai estar de volta E vamos conhecer o campeão Desse Brasileirão Terceira edição Cara Tá insano demais Tá gostando Deixa o like Se inscreve Bora pra cima Que vai estar de volta E amanhã de fato Conheceremos o grande campeão Valeu Tamo junto Até a próxima E fui E fui E fui E aí E aí